Acompanhar agora como foi o jogo de ontem pela Copa do Brasil, em que o São Paulo foi derrotado pelo Santa Cruz, a reportagem de Andrei Kamp. De todos os jogadores do São Paulo, nenhum olhou para o estádio do Arruda como rival. Entrar em campo foi como voltar para cá. Estou muito feliz de ter voltado a jogar aqui no Arruda, entendeu? E jogar contra o Santa Cruz, né? O time do coração, né? Mas eu sou profissional e tenho que defender as cores do São Paulo. 19 anos depois, Rivaldo se reencontrou com a torcida do Santa Cruz, com o estádio do Arruda. Foi aqui que ele começou uma carreira vitoriosa. Só que dessa vez, só a torcida do Santa Cruz terminou o jogo comemorando. Mas antes sofreu. Num jogo nervoso, disputado. Nem Rivaldo, nem nenhum outro jogador do São Paulo, sofreu tanto com a marcação adversária quanto o Lucas. Onde ele ia, Everton Senna ia atrás. Um sombra do outro. Sete no sete. A tendência é essa. Acontece. Tem que estar preparado. Como eu falei, não pode ser desleal. Então, bola pra Fernandinho. Nem ele conseguiu espaço. Um não saía do meu pé. Um não saía do pé do Lucas. Onde ia, os caras iam atrás. O São Paulo até que conseguiu uma chance que começou na jogada de Dagoberto. Mas o chute de Rivaldo parou em Thiago Cardoso. E é pro atípulo, a defesa do Thiago. O filho da casa tinha disciplina na marcação. E muito mais do que isso. Tinha a força de 46.681 torcedores. O maior público da temporada em todo o Brasil. Uma torcida animada, colorida, engraçada, apaixonada. Que viu Gilberto passar por Lucas, Miranda, cruzar. E Rodrigo Souto se atrapalhou. Um tapa na bola, indefensável. Rodrigo Souto depois. Aí fica aquele olhar. Tive a impressão que tinha alguém atrás. E na tentativa de tirar a bola pra escanteio, eu acabei colocando pra dentro do gol. Então, reação. Cruzamento de Rodolfo. Cabeçada de Dagoberto. Gol do São Paulo. Gol! O bandeira deu o impedimento do Dagoberto. Foi por sentido, mas pegou, hein? No segundo tempo, Carpejane tentou de tudo. Carlinhos para Iba no lugar de Juan. Marlos no de Rodrigo Souto. E o Sininho no de Rivaldo. Mesmo com as mudanças no São Paulo, com a expulsão de Leandro Souza no Santa Cruz, a ida ao ataque de Rogério Senni, o jogo não mudou de placar. A decepção de Rivaldo. Jogo difícil, né? Muita marcação. Fizemos um gol contra e eles conseguiam a vitória. Mas só que tem mais outro jogo. Tem outro jogo em São Paulo e vamos classificar com certeza. Sim, podiam todos pensar o contrário. Mas eles acreditavam. Quem tem a obrigação de ganhar aqui esse jogo é o São Paulo. No meu ver hoje, mas vai sair daqui hoje penando. Porque quem vai ganhar é o Santa Cruz. É ou não é, galera? 46.681 torcedores no Arruda. O maior público do futebol brasileiro na temporada. E que beleza de festa tricolor. Sim, toda tricolor. Embora uma parte fosse do São Paulo. E entre tantos, um conseguiu uma posição privilegiada. Parte Santa Cruz, parte São Paulino. Rodolfo Santana esperava para realizar um sonho. Aos 20 anos, um choque elétrico o fez perder o controle dos movimentos do corpo. Quando ele jogava bola, ele agarrava. Ele sempre dizia, pai, aqui é o Rogério Senni do São Paulo. O tumulto era grande, mas o encontro aconteceu. Está realizando um grande sonho. Que bom. Rogério, obrigado. A gente que tem a oportunidade de ter saúde, né? Que é o mais importante na vida. É muito legal. Muito legal mesmo. Rogério teve outro compromisso quando entrou no gramado. Receber do Santa Cruz uma placa pelos 100 gols marcados. Mas não foi o único homenageado e nem poderia. Afinal, 19 anos depois, o Santa estava recebendo de volta um de seus grandes orgulhos. Rivaldo, que mais uma vez declarou sua paixão pelo tricolor do Arruda. Estou muito feliz de ter voltado a jogar aqui no Arruda, entendeu? E jogar contra o Santa Cruz, né? É um time do coração, né? Mas eu sou profissional e tenho que defender as cores do São Paulo. Você ficou surpreso, Rivaldo? Você ficou surpreso aqui no mesmo? Olha, é uma emoção muito grande. É uma emoção muito grande. Eu acho que essa torcida do Santa Cruz é muito boa. O Santa Cruz tem que voltar o mais rápido possível à primeira divisão, porque merece. Mas quando a bola começou a rolar, nem Ivaldo, nem Rogério Senni, nem Dagoberto, a grande estrela em campo foi mesmo o time do Santa.